Fala galera, tudo bom? Meu nome é Juan Caio, faço parte da equipe do Niu e estou aqui hoje para apresentar um episódio do Web Seminário que nós vamos ter, uma série de Web Seminários que nós vamos ter de BPU Financeiro e hoje você vai poder aproveitar um papo que eu vou ter com o César da Gerenciar Online, aqui uma empresa do Rio de Janeiro, já é cliente parceira do Niu há muito tempo e hoje nós vamos falar sobre rotinas do BPU Financeiro para que você conheça as principais implemente aí dentro do seu escritório de BPU Financeiro, beleza? Meu nome é Juan, faço parte da equipe de sucesso aqui dentro do Niu e também gerencio um projeto chamado Laboratório de BPU Financeiro, é um projeto que tem benefícios para escritórios que estão no início da empreitada dentro do nicho de BPU e caso vocês queiram saber mais acompanhe nossas mídias e também nossos e-mails aí que nós vamos mandar novidades, tudo bem? César, muito prazer estar aqui com você, nós já somos, já nos falamos aí por muito tempo, né? Acredito que desde 2019 ali a gente já se fala, você já se comunica comigo dentro da equipe de sucesso é legal ver, acompanhar essa evolução dentro do BPU Financeiro que eu acompanhei da Gerenciar Online eu lembro da transição que você fez em relação ao escritório contábil para a Gerenciar Online que seria especificamente do BPU e é legal trocar essa experiência com você, maravilha gostaria que você se apresentasse para o pessoal que vai nos assistir dentro do YouTube e espero que a gente tenha um bom papo aqui Olá Juan, queria agradecer esse convite, tá? É bem bacana, né? Quando eu soube esse vice-convite e aceitei, né? Acertei com o maior prazer E aí galera, né? Espero que vocês estejam todos bem aí Meu nome é César, né? Sou contador há mais de 20 anos E como todo contador sonha, tenho um escritório e criei um escritório, né? Tanto com o meu sócio, né? Estamos nessa jornada aí há mais de 15 anos, né? E é interessante que bem antes de criar esse escritório, né? Eu sempre entendi a importância de um bom, sabe? Um bom gestão, uma boa gestão do grupo de caixa, né? E percebia que tinha cliente que não tinha, né? E tinha cliente que tinha até de forma desorganizada Documentos vinham, meu Deus Mas enfim, bacana Porque quando eu entendi isso Eu falei, cara, é fantástico Porque o contador precisa ajudar o cliente nesse sentido Mas como ajudar? Imagina isso há 15 anos atrás, né? E aí o Nibo, porra, caramba Sentiu essa essência do mercado, né? Falou, cara, não A gente precisa criar algo para ajudar Os pequenos, né? E os escritórios ao mesmo tempo, né? Porque eles podem oferecer isso aos seus clientes E devem oferecer, né? E foi fantástico Porque quando eu iniciei no BPO Financeiro, né? Foi justamente isso, né? Eu comecei dentro do escritório, né? Através de um laboratório, né? Percebi que tinha cliente que pedia César, socorro, socorro E aí eu falei, cara, não Eu tenho que fazer alguma coisa E aí você esmanga E fui à luta, né? Como todo profissional, né? E aí... E estou aí nessa jornada O bacana é que a gerencial online, o Juan Ela nasceu justamente na pandemia No início da pandemia Você imagina você Você, do nada Se olha Manda todos os colaboradores Pegarem suas máquinas e ir para casa Falei, cara, e agora? O que eu vou fazer? Falei, não Eu vou focar, né? E foi justamente no início da pandemia E... Interessante que Quando eu ofereci esse serviço Dentro do escritório Antes da pandemia Não fazia sentido para eles, né? Mas quando eu criei a gerencial online E vendi para as mesmas pessoas Eles entenderam que realmente O BPO financeiro Era o que eles precisavam Entendeu? E vou fazer só uma ressalva Eu nunca recebi tanto elogio No BPO financeiro Quanto no escritório de contabilidade Ao longo de mais de 20 anos Entendeu? Que eu trabalho Então, cara, é fantástico BPO financeiro é... É fantástico Tem a característica de percepção de resultado, né? É uma característica... O BPO financeiro que gera isso para o cliente E faz com que ele tenha essa percepção, né? Ele sente no bolso E visualmente também Dentro do processo consultivo ali Ele vê que é uma coisa que dá certo Juan, o que acontece? Desculpa até... Mas o que você falou faz sentido Porque a contabilidade é algo que você faz Depois daquilo que aconteceu Exato E o BPO financeiro não É todo dia, entendeu? É na fonte A informação é na fonte Então você já consegue se antecipar Antes do que você possa ver daqui a 12 meses Entendeu? Quando a contabilidade realmente pega de fato Para fazer a contabilidade, né? Então é fantástico isso Antes de até de fato a gente adentrar o tema E já ir direto ao ponto Seguinte Nesse processo de amadurecimento da gerenciar online Como que você vê A resposta do mercado Em relação a clientes mesmo Do oferecimento do serviço de BPO financeiro A aceitação das empresas, entendeu? Como é Em relação ao processo comercial Você chegar e propor BPO financeiro Para uma empresa de pequeno e médio porte hoje Comparado a dois anos atrás, por exemplo Olha, Juan Eu vejo da seguinte forma, né? Empreender no Brasil é algo muito difícil, né? O brasileiro não é preparado para empreender Poucos estão preparados Esses são os melhores perfis de clientes, né? Quando você se depara com um cliente que já é preparado para empreender Poxa, opa, caramba Fantástico, né? Agora, quando você pega um empreendedor Que do nada empreende, né? Tem um produto lá fantástico, né? Tem um capital para investir Muitas vezes é empreendido sem capital de giro E aí começa a empreender E aí é onde você pode atuar Naquele negócio dele ali Mostrando para ele que o fluxo de gasto Uma boa gestão financeira É muito importante É muito importante Não é um simples papel de pão, né? Como aquele português fala Não, eu vou pegar um papel de pão Cara, não é a mesma coisa, né? Não é a mesma coisa Jamais, né? Maravilha Mas é o seguinte A gente sabe que para que a gente tenha Rotinas de BPO financeiro dentro de uma empresa mesmo E que essas rotinas sejam válidas Que deem escala, né? Que você consiga praticar esses processos De forma escalável, né? Atender não só um, como dez clientes É legal que o escritório tenha Uma implementação inicial No cliente Do serviço de BPO financeiro De forma correta, né? Para que esse passo a passo Seja algo que aconteça com mais fluidez Você não tenha que, às vezes, voltar No início de um processo Que já passou Para corrigir um erro Para apertar mais um parafuso E que isso aconteça de uma forma mais natural Então eu gostaria que a gente iniciasse O tema falando A gente falou de negócio em geral Agora que isso é importante Para quem está trabalhando com BPO financeiro Mas dentro do nosso tema Como que você vê hoje A importância da implementação Ser bem executada Para que depois você crie rotinas saudáveis Dentro de um cliente de BPO financeiro Fala um pouco sobre isso aí Hoje como você pratica na gerenciária online Como você vê como uma boa prática também Então, BPO financeiro Hoje é um mercado muito novo Embora estamos aí dois, três anos Mas é um mercado bastante novo Então, esse evento é bacana Como outros Justamente para a gente ajudar Quem quer começar nesse negócio Entender que Para que você tenha um negócio escalável Porque BPO financeiro É um negócio escalável E que as rotinas Da tua equipe Quando você tiver uma equipe Ela flua Tranquilamente Cara, uma boa implementação É fácil É fácil Cliente entrou Você fez todo o diagnóstico do cliente Lá na parte comercial Entendeu que aquele cliente ali Ter o perfil certo Para o BPO financeiro E aí Antes de mandar para a sua equipe Eu acho que o mais importante É você fazer a implementação Ativar esse cliente Então Não tenha dúvida Que é a parte mais importante Do processo do negócio É a entrada do cliente Porque eu sempre falo Que um cliente bem implementado É um cliente próspero No seu negócio Você fideliza o seu cliente Então Não tem É a parte mais importante Então para isso Você precisa ter processos Bem definidos na implementação Ah César, mas que processo? Cara, processo básico O que você precisa para implementar o cliente? Esse é o primeiro passo Ah, eu preciso Do código de acesso Secundário do banco dele Porque eu preciso do acesso Dos bancos Ah, eu preciso saber Quem são os clientes dele Quem são os fornecedores Ou seja Você formatar uma planilhinha básica Mandar para o seu cliente Olha Está aqui uma planilha Você me diz Quais são os seus clientes Os seus fornecedores Recorrentes Ou seja Fazer um checklist Nessa implementação Antes de começar a operação Entendeu? Como eles dizem Então eu acho muito importante Antes de passar para a equipe de rotina Que vai realmente fazer o processo dia a dia Já ter pelo menos uma pessoa Destinada a fazer a implementação desse cliente Fazer a ação É um departamento Isso é um departamento Uma pessoa é um departamento Hoje Trazendo para o cenário de empresa E é legal o pessoal saber Como sistematicamente as empresas funcionam Hoje dentro do Nibo Nós temos uma área de implementação também Então todo cliente que adentra Ao nosso serviço Que é o fornecimento de software Recebe um treinamento de ativação Para implementar esse ativo E passar a utilizar a ferramenta Isso não é só uma rotina A gente não faz porque Nós somos uma empresa de software Mas é porque é comprovado realmente Dentro de uma ideia de negócio Que um cliente implementado Um cliente ativado Ele fica mais tempo dentro da sua carteira Ele utiliza mais o seu produto Ele consome mais a sua prestação de serviço Então isso é de sua importância Isso que você falou, mestre Essa listagem Essa planilha inicial É muito importante O Leandro mesmo toca bastante No assunto de Entender o mapa do cliente O mapa do dinheiro do cliente Da onde ele recebe dinheiro Para onde ele paga Aonde gira esse dinheiro Quais contas são Para que você tenha Esse mapa do dinheiro desenhado E consiga já coletar As informações prévias Depois De suma importância Você saber Qual é a massa de recorrência Que essa empresa tem Qual é a massa de recorrência De entrada e saída de recorrência Porque isso realmente Começa a formatar o fluxo Se é uma empresa que não tem Nenhum controle financeiro Que na maioria das vezes É o cenário da pequena e média Empresa brasileira É assim que você já começa A formatar o fluxo de caixa De ele ter previsibilidade Passa a ter previsibilidade Então é algo bem interessante E corroborar totalmente Com o que você falou Juan, o que acontece? Eu digo que a implementação Ou todos nós fizemos Ele leva No mínimo Um tempo de 30 a 60 dias Eu acho que é o tempo Máximo que você pode Antes de Ativar esse cliente Mandar para a equipe operacional Para seguir as rotinas Por quê? Porque é igual O namoro Quando você começa A namorar uma menina E aí você não sabe Quais são os vícios dela Quais são os defeitos Porque a gente só vê Só as qualidades Mas os defeitos Vêm no dia a dia É a mesma coisa A relação é a mesma Você não sabe Quais são as qualidades Do seu cliente Quais são os defeitos Do seu cliente Ele também não se conhece Não sabe quais são as qualidades Quais são os defeitos E você pode ter certeza Que se ele se procurou É porque ele queria Algo melhor Daquilo que ele tem Ou não tem Com bastante autoridade Então quando você Já é uma empresa De BPO financeiro Bem formatado no mercado Você já tem algo pronto Para oferecer Para esse cliente Então é Você tentar De alguma forma Educar o cliente Dentro do seu processo De BPO financeiro Mostrar para ele Que é importante Não só para você Para ele Porque imagine ele Todo dia Perder 10, 15 minutos Com você Uma coisa que Já foi muito bem Alinhada e implementada Né? Esse ponto É muito importante Mestre Esse ponto É muito importante Esse período inicial Porque hoje E aí eu levanto uma bola Quem é contador E quem é contadora Vai entender Isso que a gente Está falando agora Que é o seguinte A maior dor Do escritório contábil Uma das maiores dores Na verdade Do escritório contábil É o processo De transição De documentos É o processo De transição De dados Entre a empresa E o escritório De contabilidade Para que o contador Tenha todos os dados E consiga realmente Trabalhar Para que a contadora Consiga fazer isso Dentro do escritório Dentro dessa perspectiva Se até o próprio Escritório contábil Realiza um processo De implementação Bem sucedido Ele consegue Ter essa fase De namoro Ali também Com a empresa Para conseguir Transacionar Esses dados Entendeu? Ter o acesso secundário Como você mencionou Anteriormente muito bem Ter acesso Aos lançamentos De entrada e saída As notas fiscais emitidas As notas fiscais emitidas Contra Entendeu? Isso é muito importante Para que dentro desse período Você feche esse arcabouço E depois consiga realmente Passar para a equipe de rotina Que já vai ter Todos esses dados O fluxo de chegada Desses dados E trabalhar Dentro desse dia a dia Maravilha Cara Eu acredito É Importantíssimo Esse tema Com certeza Da forma que você Puntua E praticando isso Dentro da gerenciar Online Isso já consegue Realmente Colocar uma esteira De empresas Para dentro Ele consegue Rodar empresas E ficar Preparado Isso O mais importante É Óbvio Ninguém começa Com muitos clientes Colocando uma esteira Para rodar Com bastante volume Mas O mais importante É estar preparado Para conseguir Oferecer um número De propostas comerciais Alto E receber os clientes Que entram Não Atravancar Cada cliente E esses processos Os fluidos Ditam sobre isso Maravilha Gostaria de passar Para um próximo Ponto Aqui Nós Com certeza Temos várias coisas Para falar Sobre vários temas E aí Vamos colocar a esteira Para rodar Vamos lá Vamos lá Seguinte Ó Próximo tema É o seguinte E o reflexo Dessa boa implementação Para a criação de rotina A gente aventou Tipo Pontualmente Entendeu O que é uma implementação O que se recebe De dados Dessas empresas Mas qual o reflexo Efetivo mesmo Na hora de fazer Essa transição Da implementação Para a equipe de rotina Para o operacional ali Qual o reflexo Que cala isso Dentro da operação Você pode citar Alguns pontos aí Mestre E talvez até falar Tipo De uma empresa Que você Passou por esse Por esse aspecto Ah O reflexo Ele é fantástico Uma empresa Bem implementada Quando você Prepara Aquela Aquela criança Que é um Cliente novo E quando aquela Criança já está Pronta E joga Para a sua equipe É fantástico O reflexo É quase que 100% De garantia De fidelidade De prosperidade É saber Que aquele cliente Bem implementado Ele vai ter Vida longa Dentro do seu escritório Agora Aquilo que eu te falei Quando ele vem Do departamento Do setor De ativação De implementação Ele já vem Extremamente preparado Educado Já sabendo Que Quais são as ferramentas Que foram definidas De comunicação Quais são as informações Que precisam Ser enviadas A gente hoje Utiliza duas ferramentas Básicas Que é o WhatsApp E e-mail Então Uma vez Feito Esse processo De implementação De ativação E alinhou Com o cliente Como é que Essa comunicação Como é que funciona Essa comunicação Cara É fantástico Porque para você Escalar hoje Dentro de uma rotina Operacional Você não pode estar Simplesmente Perdendo o tempo Realinhando com o cliente Algo que já foi Alinhado lá atrás Porque No processo de ativação Você alinhou com o cliente Olha cliente Vamos lá Foi digitada As regras do jogo Para o cliente Olha veja bem Você manda A nossa responsabilidade É essa A sua é essa Foi a sua responsabilidade Você manda a informação Aqui no WhatsApp Manda a informação No e-mail E aí Em até 24 horas Essa informação Ela vai ser processada E você vai ser atendido Até Em 24 horas E aí Por exemplo No processo de escala Você Trabalhar Três Quatro vezes No cliente No mesmo dia Você acaba sendo improdutivo Você perde produtividade Então Dependendo Do nível do cliente Você perde 15 minutos 20 30 minutos Isso em Quantidade do lançamento Então Quando você tem Esse processo Muito bem formatado Uma ferramenta Que você consegue Ter uma métrica De quanto tempo Você gasta Para aquele cliente Com x lançamento Você já consegue entender Com aquele cliente Ali com x lançamento Eu perco 15 minutos Todos os dias Em média É importante Para que você tenha A base Até para precificar Depois O trabalho É tantos minutos Por lançamento Essa empresa Que está chegando Agora Tem x lançamentos Eu já sei Mais ou menos Qual é a hora Homem Que você precisa Para precificar Esse produto É uma série De fatores Porque Você pode ter Um processo Muito bem montado Você pode ter Uma ferramenta Que já Tem uma métrica De tantos lançamentos Eu gasto 15 minutos Mas se você Não educou Bem o seu cliente Lá na Ativação Ele pode ter O mesmo número De lançamento Que o outro cliente Mas um cliente Pode demandar mais tempo Por que? Porque foi mal implementado Exato E aí você pode Criar ruídos Innecessários Desgastos E algo que você Poderia ter feito Lá na ativação Então Só para finalizar Antes de você Realmente Ativar os clientes No escritório E mandar para a sua equipe Tenta entender Que realmente Esse cliente Está muito bem alinhado Muito bem educado E muito bem implementado Se não Se tiver que perder Mais 30 dias Que perca Se não Vai ter um cliente Que não vai valer A pena para você Num processo escalado Aí é A questão até De repensar Um ponto Até para a gente Passar para o próximo Tópico Mas um ponto Que eu achei legal Que você pontua É o seguinte E aí falando De visão de negócio Também Qual é a minha responsabilidade Qual é a responsabilidade Do cliente Claro Esse ponto É muito importante A gente trabalha Isso dentro das empresas Numa ideia De SLA De nível de acordo De serviço Então como é esse nível De acordo de serviço Dentro do nível A gente pratica isso Entre áreas Então Nós temos uma área Que é Ela pré-vende Uma que vende Uma que implementa E uma que trabalha A carteira de clientes De acordo com o que O cliente necessita Então essas áreas Elas são separadas São áreas diferentes Timos diferentes Mas existe um nível De acordo de serviço Entre áreas Então em cada vão Entre áreas Existe um nível de serviço Onde dentro desse nível De serviço Tem direitos E deveres Que uma área deve fazer E que a outra área Deve fazer Para acontecer de fato A passagem de bastão Para acontecer de fato Essa passagem de bastão Então tem que estar Tudo ticado Tudo ok Dentro desse nível De acordo de serviço Para fazer com que Isso Aconteça Essa passagem de bastão E não ocorra Exatamente o que você apontou Ruídos Esse ruído Não acontece E você tem fluidez A partir dali Cara Isso é De suma importância Nesse primeiro contato Com o cliente Nessa passagem de bastão Coisas básicas Que fazem parte Desse conglomerado Com quem seu cliente Vai falar Quem é o ponto de contato Entendeu Qual é o contato Que ele vai precisar Mandar essas contas A receber Onde é esse contato Que ele vai mandar Essas contas a pagar É na quinta É na terça Isso É o nível de acordo De serviço Porque aí Está tudo respaldado Não vira bagunça Porque Se torna Uma coisa escalável Ah, meu cliente Me mandou Uma conta Para pagar Hoje, quarta-feira Pediu para hoje Empreterivelmente Ok, seu cliente Você pode resolver Mas você tem o respaldo Também de dizer Dentro do nosso nível De acordo de serviço O pagamento é só Até a 30% Ah sim, com certeza E isso é reflexo Da implementação É um acordo Feito lá Na implementação Claro, claro Mas, Juan O que acontece Quando você faz Todo um processo De implementação Você faz ele entender Também Que a relação Que está existindo Ali entre as partes É de pessoa jurídica Para pessoa jurídica Não é uma Uma contratação De CLT Que está ali Exponível para ele A todo momento Não, não é ele Quando ele Te pontificou Aí no mercado Buscar uma empresa Para cuidar Do caixa dele Do copo dele Ele tem que entender Que ele buscou Uma empresa Especialista Naquele processo De negócio dele Naquele processo De ele Então Ele tem que entender O que? A relação Empresa Com empresa E a responsabilidade É Tanta de um E de outro Então Quando você Digitou a regra Do jogo Olha Cliente A tua responsabilidade É essa daqui Tá E a nossa responsabilidade É essa daqui Então Vamos lá Você chegou Num dia No escritório Então Você Tem que passar Informação Para o meu BPO financeiro Você passou Informação Hoje Amanhã No dia seguinte O teu BPO Financeiro Vai pegar Aquele dado Que você passou No dia anterior Ele vai tratar E vai passar Para frente Ou seja Ele vai te atender Até 24 horas Não necessariamente Naquele momento Ele vai te atender Por quê? Porque se não O que acontece? Entendeu? Você começa A furar a rotina Você imagina Ter que voltar Com o cliente 3, 4 vezes Porque Toda hora Fica mandando Não tem problema Ele vai ficar O dia inteiro Mandando as informações No dia seguinte Elas vão ser tratadas Agora Você monta Um processo Muito bem montado Dentro do seu escritório Como eu montei Aqui na Gerencial Online Só que Muitas das vezes O cliente tem Seu perfil Eu tenho cliente Aqui Que eu acho Até fantástico Ele Toda sexta-feira Ele quer pagar O que ele Tente pagar Na semana seguinte Aí eu falo Para ele Poxa Mas O que você Quer pagar Hoje O que tem Vencendo até Semana que vem Você pode pagar Nas suas datas De vencimento Ah cara Eu prefiro Desenhar o meu Cluto de caixa Dessa forma Sabendo que Tudo que da semana Que vem foi pago E na semana Que vem Eu tenho tempo Só para correr Atrás de cliente Segunda Quinta-feira Eu corro Atrás de cliente E na sexta-feira Eu vejo Ou seja Fantástico Característica É a característica Do cliente Entendeu E foi muito bem Implementado E funciona Maravilha Funciona Bom ponto Mestre Maravilha É legal Debater Esses Reflexes Acho de suma Importância Também Agora vamos falar Especificamente Mestre De rotina De contas A pagar E contas A receber E aí temos ali Prazos e documentos Também Qual a ideia Pensa lá mesmo Sobre como A partir A gente vê Que isso é Na verdade É a implementação É o reflexo Da implementação E depois disso Passa para a equipe De rotina mesmo Que é a rotina De contas a pagar E receber Quando você trabalha Com o faturamento Desse cliente Dentro do seu produto De BPO financeiro Oferecido para ele E prazos De documentos Por quê? Dentro do processo De implementação Você já sai Com isso desenhado Sai com isso Em papel Em acordo Com o cliente E aí hoje Como você trata isso? Mais falando De Questão Estacional Mesmo A gente pode usar Como um exemplo Um cliente seu Essa característica Como você mencionou Anteriormente Cara Esse cliente Ele gosta De pagar Até toda terça Ele gosta De lançar Os boletos Dele Para sempre Até o dia 5 Do início Quinto dia Último do mês Para receber Dos clientes dele Faturar Todo mundo E etc É muito volátil Isso? É difícil De você criar Uma coisa única E ter os seus processos Bem alinhados? Ou isso muda De cliente Para cliente demais? Então Por mais que você Tente padronizar Porque Contador Gosta muito Dessa palavra Padrão Quando você Tem padrão Dentro dos seus processos Você Começa A ter mais Produtividade Por cada cliente É muito volátil Sim Eu vou dizer Que eu tenho cliente Isso vai depender Muito também Não é o cliente Propriamente dito É a atividade Que o cliente tem Então dependendo Da atividade Isso fica muito volátil Porque Tem cliente Que tem receita De recorrente Tem cliente Que não tem Receita de recorrente Tem que ficar Correndo atrás Seu próprio Aquela Nomenclatura Ficar correndo atrás Do próprio rabo Você todo mês Tem que ficar Correndo atrás De receita De recurso Para poder honrar Com seus compromissos Então é muito volátil Isso Então Quando você Implementa Isso Bem implementado Isso Não fica Muito improdutivo Por exemplo Eu tenho um cliente Aqui Que tem Receita recorrente E receita De variável Ele tem receita Com locações E receita Com vendas Esporádicas Que a venda Não acontece Todo dia Pode acontecer Hoje Daqui a três dias Outro Então Quando você Alinha isso Também com ele Olha É todo dia Primeiro De cada mês Eu vou Faturar Já por mês Todo Todas Essas receitas De locações Quando você Tem uma ferramenta Automatizada Que faz isso Automático Então você Dá uns dois Tars E pronto Isso já foi feito Agora Quando as vendas Variáveis E você Já implementou Com o cliente O que eu preciso Para efetuar Uma venda Fazer um patrulhamento Ah, eu preciso Desses dados Então quando a informação Ela vem perfeita Em até 24 horas Você acaba Atendendo Porque é uma É uma venda Variável E ele acaba Ficando nessa rotina Cheguei no escritório Hoje Ah, eu vou ver O que tem ontem Aí deixou Eu tenho uma venda Ontem Para fazer Vou fazer Vou fazer Faça a venda Hoje para ele Vou paturar Vou boletar E o próprio sistema Vai fazer o resto Então é É muito bolato Mas se você tiver Um padrão Já é Já é perfeito Aí é um ponto interessante Então aí, mestre Que aí a gente Baixa no ponto de que Não há Um padrão Que você consiga Colocar Único Para todos os clientes Na sua base Por exemplo Ah, todos os clientes Na minha base Vão pagar terça E vai receber Até o quinto dia Outro dia Para você fazer Uma coisa única E manter um processo assim Impossível fazer isso Pelas diversas atividades Mas você tem que ter Necessariamente Um padrão Para aquela empresa Para aquela empresa Tem que ter um padrão Daquela atividade Daquele nicho Porque você pode ter Várias empresas Com vários nichos Exato Entendeu? Então Eu criei um padrão Com esse cliente aqui Se deu certo Para ele Se eu tiver esse cliente Com a mesma atividade Vai dar certo Para outro Sim Importante Então você já tem Um modelo De padrão De atendimento Para aquela atividade A gente fala muito Cliente Mas na verdade É nicho Cliente E o cliente É perfil É atividade comercial É cultura Então a gente Trazer a cultura Desse cliente Dentro do seu padrão Naquele nicho Então É bem volante Sim É bem volante Entendi Entendi É legal saber Esse ponto Porque É realmente Esse processo De implementação E a criação Das rotinas Ali De como vai ser Cumprido Essas rotinas É que vai fazer Você criar Espadão Para cada cliente Atividade comercial Isso aqui é um varejo Isso aqui é uma prestadora De serviço Então isso aqui Vende produto E presta serviço Tem essas características Que devem ser Deve ser levadas Isso em relação A contas a pagar E receber E até em relação A prazo Como hoje Você faz A transição De documentos Entre Empresa E escritório De BPO financeiro Você mencionou Anteiramente Trabalha com E-mail E WhatsApp Então existe Alguma rotina Que você pratica Em cima disso Existe alguma regra Que faz com que Tenha fluidez Essa transição De documentos Então O Juan É como Como eu já tenho Um escritório De contabilidade A maioria Dos meus Prentes Do BPO Conselho Já são Da minha carteira Então É Praticamente O que acontece O contador Do escritório De contabilidade Ele já recebe Os documentos Praticamente Para o digital Então Veja bem Poxa Mas eu tenho Escritório de contabilidade Eu não tenho Uma rotina Eu não tenho BPO financeiro Aqui Nem para oferecer Eu consigo Fazer Ou eu consigo Fazer uma parceria Com um escritório Que já tenha BPO financeiro Sim Porque a ideia Não é O cliente De contabilidade A ideia É o cliente De BPO Financeiro Sim Por quê? Qual é a dor Que a gente falou Hoje Do contador E qual é a dor Até do cliente O pequeno Empreendedor Ele não tem tempo Imagina O cara Ter que vender Fazer marketing Fazer Final do dia Fazer a prestação De conta Lá no papel Dia dele Aí ele falou Hoje eu não vou fazer Amanhã é um par Aí Aquele dia em média Todo dia A gente perde 15 minutos Ele perde 15 minutos Aí chega no sábado Poxa Ele vai perder Duas horas Porque 15 minutos Ele não conseguiu Fazer com o cara E o resultado É que ele não vai saber Como está a saúde financeira Da empresa E o contador Não tem o seu documento Então Cara Você já tem Tudo pronto Formatado Então Tem cliente De outra contabilidade Tem Aí vai depender De como O outro escritório Trabalha Como ele quer Isso também Tem que ser Bem alinhado Lá no processo De implementação Os acessos O contador Faz parte Dos acessos Então Como é que você Quer receber Se você Já trabalha Com a ferramenta Tal Se você me der O arquivo Já preparado Eu já Já importo Aqui Fantástico Ah não Não tenho Você tem que mandar Um arquivo Com todos os documentos Tem Já está pronto Importante esse ponto Até porque Existe essa facilidade Quando você já tem A empresa de A empresa de contabilidade Derivada ali Da empresa de BPO financeiro Ou o contrário Existe a possibilidade Também de você fazer Sempre buscar Fazer parcerias Com escritórios contábeis A empresa que é Naturalmente De BPO financeiro Buscar fazer Uma parceria Com escritórios contábeis E aí Essa dobradinha Rola muito Se o contador Já tem acesso A documentos Fazer uma transação De documentos Entre os parceiros Caso o contador Tenha dificuldade De ter acesso A informações financeiras Ou o escritório De BPO financeiro Passar a informação Financeira De forma recorrente Para esse escritório Contábil Ter mais insumos Agora Acho que ambos ganham E óbvio Ter a pequena E média empresa Viva Presente no mercado É o mais importante De tudo E ela Com isso Passa a ficar Mais tempo Dentro da carteira De ambos os profissionais Então isso É muito importante Então essa dobradinha Acho que é legal Caso não tenha Essa possibilidade Se você não No escritório de contabilidade Tem uma empresa De BPO financeiro Ou se você não Tem parceria Com esse escritório contábil Aí óbvio É necessário Que você crie Os seus processos De transação De documentos Com esses clientes Como o escritório De contábil Fez Como o outro Escritório de BPO Também fez Então a ideia É essa E existem meios Totais aí Para que você faça isso E tenha fluidez Que é uma palavra Importante Dentro do processo De rotinas Maravilha Mas É isso aí Ô Rondes Deixa eu só fazer Só mais uma ressalva Tá contigo Tá contigo Porque o que acontece O processo De BPO financeiro O que é o processo É a gestão Do ponto a pagar Quanto a receber A conciliação bancária Geração de relatório Essas coisas todas Mas a gestão De documentos Ela é muito importante Quando você recebe Do documento Do cliente De uma forma Você prepara O documento Mas César Mas digital Você prepara Você recebe Documento Que às vezes O documento Não vem da forma Que você precisa Evidenciar ele Você prepara ele Renomeia Cria um padrão De renomeio Você falou anteriormente Da triagem É necessário Fazer uma triagem Isso aí Nesse processo De triagem De você preparar A documentação Você praticamente Já está preparando Todo o documento De forma digital Para o contador dele Você imagina O tempo Que ele perdia Cobrando lá O cliente dele Na loja físico Mandava Mandava Uma ponta aqui Uma ponta ali Aí o contador dele Recebe tudo prontinho Ou seja Cara Eu perdia quase Meia hora Com os camaradas aqui Uma hora Se eu perder Cinco minutos É muito Por quê? Porque o BPO financeiro Ele já prepara O documento Para a contabilidade Porque ele trabalha Na fonte Dia a dia Direção de relatório Então É fantástico Para quem quer fazer Essa parceria Vale a pena Vale a pena É o complemento É realmente O complemento Que é a atuação Da rotina diária Da empresa E a contabilidade Precisa realmente Do extrato De tudo isso No fim de tudo isso É necessário É necessário que seja Comunicado Para a contabilidade Para ela trabalhar Isso que já foi Baixado O que Chamos de Trabalhar Abaixo da provisão É Tem contadores Que ficam com medo Sabe Ah poxa Mas eu vou fazer Parceria Com outro Escritório de contabilidade Não Você não está fazendo Parceria Com outro Escritório de contabilidade Você está Fazendo parceria Com uma Empresa De BPO Financeira Especialista Em gestão Financeira Algo que você Poderia oferecer Para os seus clientes É em parceria Entendeu Então Não te digo mais Se você Escritório de contabilidade Tem Cinco contadores Se você Conseguir Fazer uma boa Parceria E implementar Para os seus clientes Eu tenho certeza Que de cinco contadores Você vai passar A ter três Porque Dois Vai ficar ansioso Entendeu Então É bacana Então Essa Essa boa Implementação Naquele reflexo Da rotina Do contos a pagar Muito bem desenhado Contos a pagar Contos a receber Contos a bancária Gestão de documentos Além de fazer bem Para o cliente Do BPO Financeira Vai fazer bem Para ele Para o contador Dele também Porque A contabilidade Dele Pode estar Se antes Ele levava Doze meses Para fazer Ele vai levar Dois Três meses No máximo Para poder atualizar Eu puxo Até o próximo O próximo tema Com esse gancho Mestre Que é o que Quais são os benefícios Construtivos E financeiros De uma rotina Bem executada Porque isso Tem benefício Construtivo Essa rotina Bem executada De contas a pagar A receber Prazo De documentos Tem um benefício Construtivo Tanto para o escritório De BPO Financeiro Quanto para o escritório Contado Você passa A ter mais dados Ali na mão Passa a ter Mais fácil acesso A documentação Para conseguir tirar A prova dos novos De qualquer coisa Que você pense Que está Um ponto sem nó Ali Então Esse benefício Construtivo Como você vê Hoje A partir do processo De implementação De BPO Financeiro E óbvio Do giro Desse serviço Dentro da empresa Gera realmente Um poder maior Para você sentar Na mesa com o cliente E debater com ele Sobre a saúde Financeira da empresa Rua muito Muito Porque É fantástico Quando você tem Algo na fonte Já pronto E formatado Um relatório financeiro Muito bem elaborado Dentro De uma rotina Do quanto a pagar Quanto a receber As conciliações Bancárias Diárias Semanalmente Você pode fazer A conciliação Semanal Tem cliente aqui Que eu faço semanal Tem cliente que eu faço diário Entendeu? Isso vai dependendo Do nicho De atividade E o perfil do cliente Isso é fantástico Porque você Consegue Já se antecipar Algo lá na frente Algo que a contabilidade Não se antecipa Eu costumo dizer Que a contabilidade Ele tem um poder Para enxergar A sua empresa Hoje no mercado E a médio e longo prazo O relatório financeiro Não Ele consegue enxergar Na fonte Na fonte do problema Que é o fluxo de caixa Eu tenho um cliente aqui Que foi fantástico Ela tem um perfil Muito bacana De cliente Para BPO financeiro A gente começou a entender Que quando a gente fez O trabalho de BPO financeiro E ela mesmo fazia A gestão financeira Ela já era uma cliente Extremamente aformatada E quando ela entendeu Que precisava De uma empresa Para ajudá-la Que ela precisava Focar no negócio dela E manter o trabalho dela Dia a dia Quando contratou A direção online Ela entendeu Que a direção online Ela criou mais Alguma coisa a mais Que ela não enxergava Entendeu A capital de giro Coisa que ela não tinha Então chegou um belo dia Ela falou assim Até É bacana Ela falou assim César Como é lindo Olhar o meu fluxo de caixa Hoje Porque Você acordar todo dia Olhar teu fluxo de caixa Você imagina Todo dia Caramba Daqui a dois dias A curva dela Está no vermelho Aí você começa A ficar em depressão Aí você imagina O teu fluxo de caixa Lá em cima Então cara É fantástico É o vício dela Isso é benefício De processo construtivo Totalmente E aquilo que você Mencionou anteriormente É muito importante No processo de construção Das metas Que você vai ter Em conjunto Com essa empresa Que é a construção Em conjunto mesmo Entendeu Você sentar com o seu cliente Porque baseado em números Óbvio Quem é financista Consegue exatamente Ter o extrato ali Objetivo Do que é necessário Naquela empresa Mas existe Todo um Contexto De operação Da atividade comercial Da empresa O cliente Então esse contexto Você só consegue sentir Realmente Se você está sentado Ao lado da cliente Construindo E realmente Cumprindo O papel construtivo De sentar De co-construir Esse crescimento Com o cliente Então isso é muito importante Esse ponto que você levantou Compartilho totalmente Agora o Juan É interessante Porque Você tinha falado lá atrás Cada cliente Ele tem uma característica Dentro do seu nicho De atividade Você pode ter três clientes Com a mesma atividade Mas os três Sem características Sem características diferentes E lá já No processo De implementação E até antes De ativar o cliente Com as suas rotinas É muito importante Essa interação O Vipio financeiro Por exemplo Até com essa mesma Plente Ou outras Plentes A primeira coisa Que eles falam É o seguinte Poxa A gente não Interagia Muito Como a gente Interage hoje Como Lá no escritório De contabilidade Então O Vipio financeiro Há uma interação E não é assim Cara a cara Não A interação Ela acontece Vem e-mail Um vídeo Que você formata Você cria dentro Do processo Vídeo de report Eu vou mandar Um vídeo De report Mesmo A situação Do fluxo de caixa Dela Então É trocar Essa troca Essa interação Agora Essa construção Quando você Tende a fazer E o cliente Você entende Que ele não Interage Aí Fica meio complicado Então É difícil Você trazer Tem que haver Um alinhamento Isso aí Então É o processo De implementação De educação Olha É importante Essa interação Por mais que você Não goste Mas tem que interagir Entendeu Eu não sei O que cara Mas tem que interagir Nem que você Perca alguns segundos Então Essa interação Ela é muito importante Desde a implementação E até Nas rotinas Essa falta De interação Mestre E aí Para você ver Que é realmente Como eu mencionei anteriormente É um storytelling mesmo Do que a gente tem Para falar aqui É E desse processo Também De rotina Das empresas Essa falta De interação Essa falta De comunicação Essa falta De alinhamento Dentro do processo De implementação Para o nosso próximo tópico Que é Os erros mais comuns Né A partir disso Que você acabou De comentar Possivelmente Vai acarretar Dentro desses pontos Que estão Denencados aqui Documentos Que não chegam Lançamentos Que não são realizados Informações Incompletas Então Com certeza Dentro do processo De rotina Esses pequenos gaps Óbvio Precisam ser Monitorados Para que eles não aconteçam Se acontecer De alguma forma Você monitorar E agir pontualmente Na correção Não só daquele erro Mas do processo Dali para frente E hoje Como que você vê isso No processo Da gerencia online Qual é o Qual o seu modo De agir Dentro dessa ocorrência E óbvio Talvez frisar isso Dentro do processo De implementação Na instituição Das rotinas O não acontecimento Desses pontos Jamais É um bom caminho Para que já O cliente já tenha Uma linha seguida Então Roan Eu sempre falo Para o cliente Da seguinte forma Olha Cada centavo Que você gaste Você tem que valorizar Então Se você se propõe A contratar Uma empresa Para prestar Serviço Para você Então você tem que Valorizar Aquilo que você está Investindo Está Aplicando Então Se ele não Se integrar Nesse processo Não faz sentido Esse gasto Para ele Ele não vai Ver valor Agregado Para ele Naquilo ali Quando ele não Interage Então o que acontece No processo De implementação Quando você Percebe Que ele não tem Essa interação Você precisa A todo momento Estar Respaldando ele Estar educando Olha É importante Você mandar Informação completa Porque senão O que acontece Eu vou ficar Toda hora Te perguntando Isso atrapalha você Você imagina Você está No meio De uma reunião Vender um negócio E receber o WhatsApp Lá É para toda a informação Poxa É importante Essa interação Beleza Ele foi para a rotina Aí chegou Lá na rotina O próprio Operador Lá Está percebendo Que não está Havendo a interação Olha Não está A informação Não está bacana E tal Aí Tem que chamar O camarada De novo Então Vamos lá Vamos entrar em contato Com ele Olha Pulando É importante Ou seja Sempre mostrar para ele Com base Naquilo que você Se propõe a fazer Que é importante Essa interação O envio de documento De forma correta As informações Completas Muitas vezes O camarada Manda uma informação Para faturamento Aí não manda O e-mail E o CEP Do endereço Do cliente Informações Que são primordiais É Fica complicado Então O cliente Bem implementado Bem educado Esses erros Não podem acontecer Não pode acontecer Não deve Se acontece É porque foi mal Implementado E eu coloco Não falei Da minha apresentação Inicial Mas sou advogado Então eu coloco Uma ressalva jurídica Dentro dessa Dessa questão Aí Mestre Porque Eu Acredito que Dentro do Contrato de prestação De serviço De BPU Financeiro Também Deva ter As responsabilidades Financeiras Acarretadas Por erro Das partes Entendeu Então Tendo Isso previsível Dentro do contrato É quase que um tiro no pé Então se a empresa Manda uma informação incorreta Não Preza Por mandar a informação correta Para o escritório De BPU financeiro Não preza Por mandar a documentação Dentro do prazo Correto Para que sejam feitos Os lançamentos Isso é quase que um tiro no pé Porque isto Estando Ressalvado Em contrato Quem vai arcar com a multa Quem vai arcar com os juros Quem vai arcar com qualquer Prejuízo Adivindo disso Vai ser a própria empresa Então É legal Óbvio Se não Também Empresa de BPU financeiro Ou teria que ser dona De uma seguradora Ou teria que ter Bastante dinheiro em caixa Para segurar essas broncas Mas A responsabilidade Tem que ser da empresa De fato Que se Óbvio Ela Incorreu Em erro Então isso São erros que não podem acontecer Porque prejudicam A operação da empresa Pode prejudicar de forma Contundente Porque Esqueci de pagar um fornecedor Que é um valor Que às vezes É o principal fornecedor Ou que é um valor Muito expressivo Isso causa Causa um dano Dano razoável Em algumas empresas É O Juan Eu costumo dizer Que Ao longo dessas jornadas BPU financeiras Que No BPU financeiro Você não pode errar Não tem margem para erro Para erro Não tem como errar Se você tem ali Toda uma gestão Certinha Seu conta Pagar Contra receber Não tem margem para erro Agora Estando no radar Você não vai errar Não tem como errar Então Pode acontecer De um documento Não enviado E aí Olha O fornecedor Está me cobrando aqui Não foi pago Aí não está no radar Alguma coisa está errada Então O erro O erro A falha está onde? Está no processo? Está no cliente? O cliente não foi bem implementado? Então Quando começa o processo de venda Você faz um diagnóstico Do cliente O que ele precisa Ah realmente Você precisa de um bom BPU financeiro Aí você faz uma proposta Dentro da proposta Você Já Estipulou com ele O serviço Que vai ser prestado Ah Vou fazer só Contra a pagação Só a conta a pagação Vou fazer a conta a pagação A conciliação Então você já Estipulou com ele O que você vai prestar De serviço para ele E aí Você Manda o contrato Padrão Agora pela lei Né Da L 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 E aí Não tem ruído Né Exato Olha Mandei o documento Então Não tem o que falar Olha Não mandei o documento Não está aqui no meu radar Então Então Esse documento Vai ser processado Né E aí você Vai vulnerar O seu fluxo de gasto Por um pagamento de juros Né Então Então é importante Essa interação E é importante também Depois Mesmo que isso Tenha acontecido O mapeamento disso Né O pagamento O pagamento com atraso Para que você tenha isso Até dentro de um processo De reporte Para a empresa Gente Exato E é papel também Do BPO financeiro É Monitorar isso Né Muito 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 Eu sempre falo Que olha Não tem mais Com a erro Então Antes de você Finalizar Aquele cliente Mapeie Olhe Veja Nos e-mails No whatsapp Né Porque as vezes Você está Desconcentrado Ali dois minutos Perder um Documento Aí Não tem margem Para erro Né Então você Tem que estar Atento O cliente Também tem que Estar atento Essa interação A responsabilidade É dos dois Né Então É muito comum Um documento Que não Chega Imagina Hoje Estar agendando Um pagamento E o boleto Não chegou Então Você precisa Mapear isso Você precisa Botar dentro Da sua rotina No processo Hoje você vai ver Que o boleto Não chegou Não Não pode Então Eu já preciso Me antecipar Vou ver O que tem Para pagar Daqui a dois dias Vou ver Todos os documentos As despesas Recorrentes Né 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 Contas de luz Né Gás Aquelas coisas Recorrentes Você já sabe Que vai vencer Já precisa Se antecipar Então o BPO financeiro É isso É cuidar Do negócio dele É cuidar Do caixa dele Olha Sabendo que eu já tenho Polúcia para pagar Daqui a dois dias Ou seja Já tem que me antecipar Né Então Não tem margem para erro É você Definir muito bem Seus processos Entendeu Suas rotinas Para que isso Não traga nenhum problema No seu negócio Entendeu Maravilha Maravilha Mestre Antes até a gente Entrar no nosso próximo tópico Vou pedir para o pessoal Que está assistindo o Lígio Não esquecer De se inscrever No canal Do YouTube Do Nibo Se inscreve No canal Do YouTube Curta esse vídeo Compartilha esse vídeo Com quem está Iniciando a ver empreitada De BPO financeiro Legal compartilhar Se você é empresário De BPO financeiro Compartilhar esse vídeo Com os seus colaboradores Quem vai atuar Quem vai atuar na linha de frente Com você dentro do escritório Porque essa visão de negócio É muito importante Para quem é do operacional Realmente conseguir enxergar O negócio como um todo Ter uma visão macro Não só operacional Daquilo que é colocar a mão na massa Porque com certeza Quem entende Que entende sobre o cenário macro Consegue auxiliar Dar ideias novas Implementar coisas Que fogem do tradicional E podem dar certo Dentro do mercado Então curta Compartilhe Se inscreva No canal do YouTube Do Nibo Vamos passar Para o nosso próximo tópico Que ele foge um pouco Do nosso tema Que é a rotina De BPO financeiro E conhecendo as principais Para que você Implemente Porém É uma parada Mais Visão Eu nessa série De web seminários Eu sempre vou fazer Umas perguntas assim No fim Para quem está Participando do webinar Com a gente Que é mostrar um pouco Do seu dia a dia Da sua experiência mesmo Como está a sua atuação De mercado E eu gostaria de saber Como é Hoje As características Dos clientes Que você está trabalhando Mais no cenário De mercado mesmo Cesar Para que a galera Que está assistindo Entenda Óbvio Que tem Cenários e cenárias Em vários lugares do Brasil Mas como é Hoje a sua atuação Ah Juan Eu estou Buscando mais clientes Prestadores de serviço Do que comércio Eu tenho mais facilidade Para trabalhar com clientes Assim No processo De implementação Hoje eu vejo Que o meu processo De implementação Para clientes Com essas características Colam mais E por isso Estou trabalhando mais Nesse formato Para a galera Realmente Ver Como é de fato Trabalhar com BPU financeiro E trabalhar com clientes Juan Bacana Bacana Você Perguntar isso Por quê? Porque Eu tenho passado Muito Por isso Há uns Quatro meses Seis meses Atrás Eu tenho Começado a criar Leads Você não imagina O tipo de lead Que vem chegando O BPU financeiro Está chegando Nas grandes empresas Já Caramba Mas aí Cara É fantástico Então O que acontece Vamos lá Você que está começando Agora É pequeno E precisa escalar Primeiro você precisa Entender O que é o BPU financeiro O que você vai vender O seu cliente Porque quando você Vende Você precisa entregar O que você vai entregar Exato Qual o serviço Que você vai prestar Porque BPU financeiro É muita coisa Que você pode oferecer Ah, eu vou Vou fazer só o feijão Com arroz Inicialmente Tudo bem Não tem problema Tem empresas pequenas Precisando só do feijão Com arroz Porque o relatório Fala por si Exato Por mais que você Não saiba ler Mas todo dia Você olhando E você dando Um estoque No cliente Umas dicas básicas O que é margem de contribuição O que é custo O que é despesa Do escritório O que é Loco financeiro bruto O que é lucro financeiro Líquido Então O que acontece O relatório Por si fala Então Vem surgindo Vários clientes De várias características Cliente Que já está Extremamente Formatado Já tem Todo o processo Dele pronto E precisa De alguém Só para fazer O faturamento Aí procurando O BPO financeiro Só para fazer O faturamento Você consegue fazer? Sim Mas aí Você precisa entender Que Fazer na ferramenta dele É complicado Então Você precisa entender Que você precisa Ter as suas ferramentas Então Eu digo Que Para começar Se você tem Escritório de contabilidade Olha para a sua carteira Provavelmente Você vai ver lá Que tem um cliente Que nem que seja pequeno Ele precisa De um BPO como você E ali Você mesmo Pode segmentar Por característica E ali É um excelente laboratório Porque aí você Começa a criar Os processos E Empresas de Filé mignon Filé mignon mesmo São os serviços Que tem Um receitas recorrente E Que é pequeno Pequeno Esse é o filé mignon Aquele ali É o filé mignon Agora Você pode fazer Também para Empresas De comércio Há um Restaurante Sim Pode Aí Dependendo do que Você vai Vai atender Você precisa de ferramenta Exato Porque é um O que mais Mais complexo Então BPO financeiro Como toda Qualquer empresa Ele tem esses processos Ferramenta Pessoas E processo Então Você precisa ter A sua ferramenta E essa ferramenta Tem que atender A todos os clientes Que você vai captar Entendeu Você tem que ter Os processos Muito bem montados As pessoas Muito bem Alinhadas Com os seus processos Engajados Entendeu E aí Se você conseguir Entender Que o mercado Precisa Disso Principalmente Aquele pequeno É fantástico Agora Eu vejo Empresas De BPO Financeiro Fazendo serviço Para outras Empresas Grandes Dentro do processo Do negócio dele Então É possível É possível Um ponto legal Que você levantou É o seguinte Óbvio Eu levantei o tema Como Quais são as características Que você já trabalha Dentro da carteira E etc Aí você puxou também O ponto de Ah Mas se você tem Um escritório De contabilidade Você já pode analisar A sua carteira E saber os clientes Que você vai atacar ali Dentro da base Por característica Legal também Mas aí você falou Um ponto muito interessante Que é o seguinte Às vezes a empresa Não é escritório De contabilidade Não tem uma base De clientes Para atacar Mas vai pelo caminho Que você está fazendo agora Que é para fortificar Com certeza A base que você já tem Que é a captação de lead Então a captação de lead Às vezes como você Não tem uma base Não consegue definir Qual é o nicho Quais são as características Que você tem facilidade E quer trabalhar Em massa Você atira Óbvio Para vários leads Coloca isso dentro do mercado Capita esses clientes Trabalha com esses clientes E dali você Começa a tirar As provas dos novos Saber que realmente Você tem mais facilidade Para trabalhar Então essa proposta Estratégia comercial De fato É bem assertiva E consegue trazer Clientes para casa Consegue trazer dinheiro Para casa E também Know-how Que é mais importante É E É interessante Porque Eu percebo Que Os próprios profissionais liberais Que trabalham Com clínicas Consultório Nessa pandemia O que surgiu De nova oportunidade De negócio Como o MEI Eu comecei Fazendo BPO financeiro Para o MEI Também O MEI Chegou com um produto Olha Poxa Tem um produto aqui Está dando certo Mas eu preciso Me formalizar E aí Criei O MEI dela Nela E aí começamos Eu falei Olha Seria bacana Você fazer um BPO financeiro Aí você fala Por quê? Por causa disso Ou seja Cara Foi fantástico Esse BPO financeiro Para o negócio dela Que ela migrou Rapidamente De MEI Para uma pessoa Jurídica normal E ela já trouxe isso Já na veia O fluxo De caixa dela Então ela praticamente Ela começou A projetar Dentro do MEI Ela começou Em casa Com o produto E aí Ela entendeu Que o BPO financeiro Foi fantástico Mostrou para ela O caminho Ela do nada Ela já tinha uma loja Já começou A desenhar A cozinha dela Já fez Entendeu? Então o cara É fantástico É fantástico Hoje Ontem no lead Veio a secretária Da dentista Ela não tem tempo Ou seja O que tem de empreendedor Que não tem tempo E manda a secretária Fazer o financeiro dela E vira dinheiro E vira dinheiro E vira dinheiro E dinheiro Perdendo ali Indo embora Porque a secretária Não tem tempo Para cuidar do dinheiro A conta Venceu Ih Ela venceu ontem Poxa Para a galera Bem assim Seguinte Um recadinho Cara Falar para a galera Que nós temos O projeto do laboratório De BPO financeiro Ativo É um projeto É um projeto Que dá benefício Para escritórios Que estão em início De carreira Na prestação De serviço de BPO Se é um escritório contábil Que está iniciando Essa pasta Dentro do escritório Se é uma nova Empresa de BPO Nós temos benefícios Que você utiliza O Nibo Por um período De forma gratuita Você consegue fazer Aquilo que o César Falou Durante o nosso Bate-papo aqui Que é Formatar um laboratório Dentro do seu escritório De fato E para que esse laboratório Você consiga validar Os seus processos Validar o seu processo De rotina E atender o seu cliente De cada vez melhor Nesse período Você não paga o Nibo E você consegue Fazer Com que os seus processos Girem aí E você Cada vez mais Aplique o Nibo Também em outros clientes Qualquer coisa Nós vamos disponibilizar Um link aqui Dentro do YouTube Na descrição do YouTube Ou então Procure nossa equipe De suporte Dentro do Nibo Gestão Financeira Ou no site Para que a gente Troque uma ideia E você ingresse Nesse projeto Mestre Muito obrigado Pela participação Eu agradeço demais A sua participação aqui Não só sua Como pessoa física Mas também Na gerencia online Como cliente Parceira do Nibo Acho o nosso O papo foi bem legal Acho que é o primeiro Web Seminário Que você faz com a gente Tomara que A gente tem outros papos Para tocar Mas se você quiser Deixar uma mensagem Para a galera Uma mensagem de apoio Para todo mundo Que mesmo nessa situação difícil Está empreendendo Fique à vontade João Eu que agradeço Pelo seu convite E você falou Uma coisa certa É o meu primeiro Que eu participo E para mim Foi uma experiência Muito bacana Agradável Porque Eu sempre Quis dividir Conhecimento Eu sempre falo Que conhecimento É seu Ninguém te tira Sim Então Quando você Divide conhecimento Você está dividindo Também experiências E muitas vezes Você pode estar melhorando A sua experiência Quando você divide Conhecimento Então É bacana Parabéns aí Obrigado pelo convite Espero que Surgiu mais Agora Galera Aproveita esse laboratório Porque eu não tive não Eu não tive essa oportunidade não Imagina Imagina Já estaria mais um ano ainda Você já foi Com certeza Não tinha apanhado tanto Maravilha galera Aproveitem E novamente peço para que Curta, compartilhe E também se inscreva No canal do YouTube do Nivo Mais uma vez Muito obrigado César A gente com certeza Vai se falar aí Tomara que Agora daqui para frente A sua reserva Vão ter ao normal Eu sei que as coisas Vão ao tão normal E a gente se encontra aí Nos encontros do Nivo Talvez No Nivo Conflux Futuro aí Em algumas Saudades E com certeza A gente está com uma ideia Pessoalmente Mas já agradeço A parceria de longa data O Nivo Obrigado A empresa Agradece a gerência online E eu como pessoa Agradeço você Pela presença aqui hoje A gerência online Que agradece aí Um abraço aí E se cuidem Maravilha Um grande abraço Tchau tchau pessoal Espero que Aproveitem o material E até a próxima Aguardem nossos próximos Web seminários Sobre BPO financeiro Tchau 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 tchau